Em nome do Xafasca, Marcial C10, Central Fulia, orgulhosamente apresenta, Tom Bate ao Vivo! Marcial C10 Fala aí, galera! Quanto tempo sem ver vocês! Alô, meu povo lá de trás! Vem pra cá! Quem tá solteiro, joga as mãos em cima aí! Abre esse coração! Solta a voz comigo! Pai! Te espero no farol pra ver o sol se pôr Vem, vem! Te espero no farol pra ver o sol se pôr Amor, amor! Te espero no farol pra ver o sol se pôr Tem que o fazer de amor Te espero no farol pra ver o sol se pôr Amor... Ai, galera do Xafasca! Cês tão cansados de ficar parado, pregado nesse chão! Vem comigo! Joga as mãos em cima! Sai do chão! Sai do chão, minha galera! Sai do chão! A nossa festa só tá começando! Sai, tia vai lembrar Tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas, mas Tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso resistir Vamos junto, vai! Sei que um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas, mas Tenho que aceitar Eu quero ver a galera jogando as duas mãos em cima Galera, vem! Vem! Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Que beleza! Faz tudo acontecer Vou te fazer carinho Joga pra cima Sai do chão! Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Tem que o fazer Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Que beleza! Só sombra pra vai! Sei, o dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas, mas Tenho que aceitar Eu quero ver a galera toda Quem tá solteiro Joga as mãos! Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer carinho Oi! Xavazca! Sai do chão, porra! Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer amor Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer carinho Vou te fazer carinho Vou te fazer carinho Vou te fazer carinho Joga pra cima, galera Sai do chão! Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Amor Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer declaração de amor E agora, o chão só tá começando Tem um tempão que eu não venho a essa cidade Desde a Copa Vera Nesse mesmo bloco Todo mundo cantou essa canção Joga a mãozinha pra cima Se quer te pôr, pôr, sai da pôr É, é, é Eu quero ver você cantar E aí, ô, ia, ô Quem sabe canta, cê quer o coração Pra você, viu, é você Meu coração baterá mais de mil Já não sei, o que mais eu faço pra se conquistar Se liga, vem e pensa que é seu lugar Nesse coração que só quer te amar Ele só quer te amar, hoje a noite é nossa Salta o som, vai! Pra você que é boy! Não dá pra entender o meu coração Mudou de quê? Mudou de amizade pra loucar paixão Vem, já passa, vai! Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me iludir Não, não dá Não dá pra enganar ou querer fugir Não dá Se esse sentimento vai crescendo em mim Vamos balançar! Mas tem o que encarar essa delicisão Não! Eu quero ver a galera jogar as mãos em cima Sai do chão! Pra você E eu mando flores, vai! Viu, é você Meu coração baterá mais de mil Já não sei, o que mais eu faço pra se conquistar Se liga, vem e pensa que é seu lugar Nesse coração que só quer te amar Vai! Não dá pra entender o meu coração Alô, Paulo Afonso, velho! Mudou de amizade pra loucar paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero Não quero te assustar ou me iludir Não! Não dá Não dá Não dá Não dá pra enganar ou querer fugir Ai você morra Não dá Não dá Se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tem o que encarar nessa decisão Vai, 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 vai Joga pra gila, sai do chão, maluco, vem Vai, vai, vai Pra você, que eu mando flores Viu, é, você Tá meu coração bater a magia Mas não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga, mesmo presta, cria seu lugar Nesse coração, você quer te amar Joga a mão, vem comigo Pra você, em Paulo Afonso, todas as manhãs É chavazcar, é você Meu coração baterá mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, beleza, criação, lugar Nesse coração, beleza, criação, lugar Eu quero ver a torcida do Flamengo levantando a mão Aê, pô! Fechei! Fechei! Quero é você! Pra você, em Paulo Afonso, todas as manhãs Mil é você, meu coração baterá mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, beleza, criação, lugar Nesse coração, beleza, criação, lugar Pra você, é pra você, vai Mil é você, faz meu coração baterá mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, beleza, criação, lugar Nesse coração que só quer te amar Você, merda, criação, lugar Sei, 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 sei E aí? Saudade de vocês Quebrar tudo agora, hein? Quem deu solteiro, levanta a mão aí! Vamos, saqueira, voce! Vamos, saqueira, voce! Vamos, saqueira, voce! Vamos, saqueira, voce! Um, dois! Um, dois, três! E... Sai do chão! Sai! 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 Você acorda aí! Joga pra cima! Cachaça! O amor me pegou O lugar da zero vai durar, vai durar Pra lá de fevereiro, para quando chegar Pra essa jumbina, você vai se lembrar A gente não tem a caça Joga pra cima, CTT O amor me pegou O lugar da zero vai durar, vai durar Pra lá de fevereiro, para quando chegar Pra essa jumbina, você vai se lembrar A gente não tem a caça Eu quero ver, eu quero Joga na mão em cima Pra lá, pra cá! jemão Puxa, partiram a voada, tiram a voada Sai! Vai! Você acorda aí! Sai! Sai! O amor me pegou O lugar da zero vai durar, vai durar Para de fevereiro, para quando chegar E a festa junina, você vai se livrar Da Argentina, da Argentina, da Cachaça Que quebra, quebra, quebra Acerta a CPC Fecha Cachaça, o amor me pegou Pura e verdadeira, vai durar, vai durar Para de fevereiro, para quando chegar Esta junina, você vai se livrar Da Argentina, da Argentina, da Cachaça Vamos bater essa boate Vamos bater ela na boate Vamos bater ela na boate Vamos bater ela na boate Vetei ela na boate Vai vai, vai,algoveada Vai vai,tudo vai Vai,tudo vai Quer não jogar, vai sair Vai ser do chaveiro Cachaça O amor me pegou, sim O livro é bebeiro, vai durar, vai durar Pra lá te beber, eu parei quando chegar A festa junina, você vai se ligar Pra gente ir na urna, cachaça Metadeira, metadeira Cachaça, cachaça Cachaça, cachaça E aí eu bebo, aí eu bebo E aí, chavasca E aí eu bebo, aí eu bebo Eu não tô ouvindo vocês, velho E aí eu bebo, aí eu bebo Bebo, pá Tudo bem que vocês não bebam Tudo bem que vocês não bebem Mas pelo menos vocês beijam na boca, velho Então Quem tá solteiro joga a mão Um, dois, três Beija, beija, tá calor Vai! Mas também fazer amor Beija, 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 tá calor, tá calor Onde eu já tô o maior tempo E o nome dessa onda vai chamar Todo mundo vai pro lado de lá Qual é o lado, já sabe? Pega o braço direito, esquerdo de vocês e aponta É pro lado de... É pro lado de... É pro lado de... Que Deus Que Deus tome conta dos nossos corpos Vamos juntos, chavasca Um, dois, um, dois, três TTC Uh, TTC 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 It's not the irony TTC 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 A mão calejada, te-te-te-te-te Você sabe fazer perdoada, le-le-le-le Você vai na dor da molhada, te-te-te-te Não é aí com dinheiro, le-le-le-le Maria bateu os bandeiros, le-te-te-te-te Pra você tudo é federeiro, le-le-le-le A Maria eu sou de você, le-te-te-te Maria eu sou de você, le-le-le-le Eu quero ver você bonito, chavazca Joga a mão em cima, sai do chão Joga a mão em cima, sai do chão Maria nega vem ver, le-le-le-le Sabe o valor do dinheiro, le-le-le-le E tem a mão calejada, le-le-le Sabe fazer perdoada, le-le-le-le Você vai na dor da molhada, le-le-le Não é aí com dinheiro, le-le-le-le Maria bateu os bandeiros, le-le-le-le Pra você tudo é federeiro, le-le-le-le Maria eu sou de você, le-le-le-le-le Eu quero ver a galera toda, le-le-le-le Joga tudo em cima, sai do chão Sai do chão, maluco! Deixa eu ver, deixa eu ver Vem, te, 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 te Vamo junto, vai! Você não vai pra chão O que quer fazer, boy? Você quer fazer, boy? Você quer fazer, boy? Eu estava numa vida de horror A cabeça abaixa sem ninguém me dar valor Estava atrás da minha paz E agora que mudou a situação E vai sobrar pra plantação, deixei pra trás Levante a mão pra cima Eu quero mais, beijar na boca Eu quero mais, beijar na boca Eu quero mais, beijar na boca E ser feliz daqui pra frente Eu quero mais, beijar na boca Eu quero mais, beijar na boca Eu quero mais, beijar na boca E ser feliz daqui pra frente Facilei do que podia me pegar Do que podia me fechar, correr atrás Quem tenta faz Eu ando muito afim de experimentar Meter o pé na jacca sem ter que me preocupar Mais, mais, mais Levante a mão pra cima Eu quero mais, beijar na boca Eu quero mais, beijar na boca Eu quero mais, beijar na boca E ser feliz daqui pra frente Eu quero mais E é beijar na boca, eu quero mais E é beijar na boca e ser feliz daqui pra sempre Pra sempre E é beijar, beijar E é beijar, beijar E é beijar, beijar E é beijar, beijar E eu estava numa vida de horror Cabeça baixa sem ninguém me dar valor Atrás da minha paz E agora que mudou a situação Bota em cima, sonho, sonho Corri atrás Imagina no trio elétrico, chavasca E eu quero é mais, e é beijar na boca Eu quero mais, e é beijar na boca E eu quero mais, e é beijar na boca E ser feliz daqui pra sempre E eu quero mais, e é beijar na boca Um jeito aí, man Vira as caixas pra galera, vai Aqui a gente não para não, man Aqui a nossa parada é onda Voltou? O som tá aí! Rasga o rock and roll então pra ver se o som tá lá, vai 1, 2, 1, 2, 3, 4 Aí eu gostei agora que chegou o som Agora é o seguinte Eu quero ver a galera toda aqui Se manifestando, jogando as mãos em cima comigo Quando eu comecei a cantar Lembrando daquele bloco Aliás, daquele não, desse bloco maravilhoso que é o chavasca Que na Copa Vela como passava Aliás, quando ainda passa, deixa a galera Assim ó Cozando horrores Olha só Quando eu contar no até 3, você faz assim ó Ei, olha aqui 1, 2, todo mundo joga e vem assim Simbora, simbora Xabasca Simbora, simbora Ave Maria Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora Se o sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa Luminosa como sempre Agito da Bahia Lembrando vagalomes lá no meio da floresta Já foi embora Mamãe já me falou Não vai de mini saia Tomate já chegou Tomar um golinho Não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai Abre a trareira Que ela quer dançar Chama com a love da Bahia E abre a trareira Que ela quer dançar Essa vai tocar na tua família Eu quero ver a mão em você Simbora 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 Mamãe já foi embora Papai já lhe falou Venha pro Jabasca Turma de já chegou Paulo Afonso Vai resolver Se dança Se não dança Se vai A clareira Que ela quer dançar Com a love da Bahia E abre a clareira Que ela quer dançar É samba com calor Joga no bichão A lupa Simbora 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 E vocês que eu moro É meu brother E abençoado por Deus E bonito Sai do chão, maluco, sai daí! Moro No país tropical E abençoado por Deus E bonito por natureza Fevereiro Tem carnaval E eu tenho função violão Eu sou tomate e tenho uma língua chamada Cristina Baby, chá, baby Posso não ser um bar de vida Muito bem Mas assim mesmo lá em casa meus amigos me aceitam Muito bem Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais Sai do chão, minha galera! Moro Pois é Essa é a razão da simpatia, do poder O metal é Chumiu Lê, parceiro Meus meninos de ouro A metal era de ouro É Aí, brother, ó Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu queria desejar um feliz Natal a todos vocês que vieram pra cá hoje Largaram a família em casa Ou alguns vieram com as famílias Mas assim, ó O importante é saúde É amor O resto a gente corre atrás As festas sempre tendem a vir Aí E a gente tem que curtir a vida Desse jeito que vocês estão curtindo Com muita responsabilidade Porém Porém A gente tem que, ó Andar na linha certa Tá ligado? Porque Tudo que a gente planta A gente colhe no futuro Então, ó Saúde O 2009 também repleto de coisas positivas Pra todo mundo aí, valeu? Inclusive Inclusive Flamengo foi campeão brasileiro esse ano Puta que pariu Cadê a torcida do Flamengo? Mengo Um, dois, três e Uma vez Flamengo E é meu maior prazer Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Na moral, quem for Flamengo Rasga de grito Rasga, rasga de grito Vai Que beleza E se essa chuva cair Se essa chuva cair Ninguém faz de baixo pra esses todos aí não Se a chuva cair Deixa chover Deixa cair Eu só saio dessa porra Quando a festa acabar Um, dois, três e vai Oh, oh, deixa chover Oh, deixa chover Oh, deixa molhar Só saiu dessa zorra Oh, deixa chover Oh, deixa molhar Só saiu dessa zorra Quebra Oh, deixa molhar Oh, deixa chover Oh, deixa chover Oh, deixa molhar Só saiu dessa zorra Quando eu amo Agora a banda toda Vem comigo, vai Vem comigo, vai Vem comigo, vai Uh Uh Fio maravilha Vou faz mais um pra gente ver Amadurecer eu faço Fio maravilha Já estou por de você Por de você Fio maravilha E vocês, tem um lugar diferente Quem é de beijo, beija e luta capoeira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira macaco e mulher que vira feira Comandante, capitão, tio pra neve amaralha Se afirar no cão, comandante, capitão Tio pra neve amaralha Desce mais Desce mais Desce mais Vamos juntos, Javasca! Sai, sai do show! Não posso mais de ver assim ao seu ladinho Por isso colo meu vizinho no radinho de pedra Só pra sinfonizar Luz! 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 E quem gostou dá um grito aí! Tamo junto, galera! Atenção! Essa música é a música que tá na Rádio de Salvador Tá mais estourada do que nunca E tá todo mundo cantando Mais uma vez O Parará da galera É esse aqui ó Um, dois Um, dois, três E o Parará E o Parará agora O Parará agora aumenta a velocidade E empurra! Uh! Atenção, galera! Para a força! Um, dois! Um, dois! Sai do show! E o Parará Ei, vou te mostrar o meu poder Vai! E você vai virar enlouquecer Vou desejar o meu amor Sei, preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O teu olhar já revelou Vai! Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Desenhar os sentimentos mais profundos Essa onda se quiser pode pedir A ele solto Vem, vem! Vai, amor! Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teus amores satisfaz Vai, amor! Invade o meu corpo Tem que ser agora Tem que ser agora Eu quero ver a galera toda Sai do show! E o Parará 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 Preciso ouvir dizer que sim Você que nunca vai mentir pra mim Teu olhar já revelou Vai! Vai! Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Desenhar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir A ele solto Você! Vai, amor! Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Me dá um beijo bem gostoso Teu sabor me satisfaz Vai, amor! Invade o meu corpo Tem que ser agora Ver se não demora Sai do chão você! Pega a viola, Edna, moral E agora eu queria cantar pra vocês Uma canção que eu tive a felicidade de De fazer uma versão E foi aceita no Brasil inteiro Com o maior carinho do mundo A música toca 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 em tudo que é lugar E é bacana, né? A gente tirar a música do inglês Jogar pro português Onde todo mundo entende Onde todo mundo canta Pois é Pra vocês Mais uma vez Aliás, mais uma vez não Que eu ainda não toquei ela hoje aqui Então A primeira vez Cuida de mim! Foi o teu amor que me deixou tão bobo Seus carinhos preciso de novo Vem, quero te beijar Te levar pro céu Sem o teu calor Estou ficando louco Procuro sempre um jeito de esquecer um pouco Quero te beijar Te amar, te amar Linda, cuida de mim Só me faz rir Teu coração Entrago a ti E aí, brólia? Não suporto mais viver sem você Se vazio assombra e me faz sofrer Venha me livrar da dor Com o seu amor Com o seu amor Nesse desespero que me invade Fiz essa canção Pra expressar o meu coração Te provando o meu amor Amor, amor, amor Vem, amor, amor, amor Lida, cuida de mim Só me faz de meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz de meu coração Se entrego Se quer, se é, mas, né, vai te�o Se é, pois, né, vai te, meia Se é, pois, né, vai te, meia Sei, pois, né, vai te, meia Não suporto mais viver sem você Se vazio assombra e me faz sofrer Vem me livrar da dor com seu amor, amor Nesse desespero que me vale fiz essa canção O meu coração livrava do meu amor Amor, amor, amor Cuida de mim, sobe, faz de meu coração Entrego a ti Cuida de mim, sobe, faz de meu coração Eu quero exaltar, meu amor Ele não pode fazer Eu sou seu, meu coração Amor, amor, amor É o meu coração É o meu coração Eu sou seu Oh, 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 yeah Ay, cá, 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 cá.. Shalala I say Well, up up your mind, she's like me Open your pain, then you're free With your heart, it you define Oh, listen to the music of the monkey Kiss and see So, ah No more, no more, no more I want to have something No more, no more It cannot wait I'm yours There's no need to come The Lord came over time This is easy Só vocês agora Eu quero ver Linda, cuida De mim Só me faz De meu coração Entrego a ti Cuida Só Só me faz De meu Meu coração Entrega vocês todos baianos Soterofonitanos Ou quem sabe aqui de Paulo Afonso